Música Estão apaixonados? 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 Você quer ficar aqui e construir um jardim comigo? Eu gostaria muito Música 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 E tudo que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor E em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabe minha vez nem disse que era preso de Deus Você mudou Aquilo que eu era e me transformou Não sei Melhor Melhor Sabe todo o meu passado e tudo que eu fiz Menino Puxa vida Menino Chegou A herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino Aquele sonho de menino hoje aconteceu E tudo E tudo E tudo E tudo o que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Aê Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Ele não é perfeito Dos teus sinais Que tu virias numa manha de domingo Eu te anuncio É a nossa família Catedrais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens Todo super herói tem uma identidade secreta Não conheço um que não tenha Quem quer a pressão de ser super em tempo integral Uma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal Esse é o meu garoto No teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Coisa mais linda Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Eu lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvia Ele não tá fofinho Hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera Pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Para o voo Ele tá dominando a casa toda Você tá dominando a casa? Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso Escutar Lá 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 É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no... Você arranjou uma boa família aqui! Família de verdade! É? Eu dei muita sorte! É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Olha só! Ele cresceu tão rápido! Filho, herança da vida, amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Filho, herança da vida, amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Abriu a porta do céu e Deus me enviou você Tanto tempo te esperando até que você vê eu Bom, pelo menos você continua bonita Quando eu te vejo já sorriu à toa Só de pensar que tem nome de santo Eu que criei pra parecer com um anjo Filho, herança da vida, amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Filho, herança da vida, amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Abriu a porta do céu e Deus me enviou você Tanto tempo te esperando até que você veio me ver